Não guarda Segredo Também Não tem medo De falar A verdade Sei que És Graçada Mas te quero Bem Eu queria Também Ter a sua Tua Abençada Já quis Ser alegre Mas Nada consigo Por Trazer Comigo Uma No meu peito Vou Ver Seu Marido Sempre Pede Abração A Fe Se Deixando Eu Sinto Espeito Da O Já O O O C 五 Fico pensando na sua beleza Porque a natureza te fez ela assim Pra eu ser feliz Me responda então Seu coração Quem gosta de mim Eu sinto o ciúme Se tem o desejo Me provar O meu beijo Nos lábios Se amar Condenar Estou Condenado Por O meu beijo 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 Estou Comprometido Pois temos Uma vida Um destino igual Nosso olhar Prozado Encontrarão Depois Pois Foi assim Pra nós Pois o Número 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 Minha sonha Me apaixonada Por ti E eu me creio Por seres caçadas Não és Prisioneira De qualquer Maneira Sentir a ilusão Seu marido Pode olhar Onde Ele ama Mas ele Não manda No seu Coração Não quero Vou isso Destruir Dois lares Podemos Amar E viver Separados Guardar Um segredo É Todo O que peço A A E Eu Proveço Também Sou Casado Obrigado. Eu quero ficar muito, muito contentes, viu? Obrigado. Contentificamos que nós participamos desse programa seu. Essa semana passada nós estivemos no Espírito Santo e vieram perguntar. Faz tempo que vocês não gravam o viola, eu ouço para ver vocês lá. Falei, ó, nós vamos gravar aqui em quinta-feira, se Deus quiser, agora vamos gravar a minha viola, estou fazendo 21 anos, hein? É, beleza, 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 bacana. Estão desde o começo, né, praticamente, graças a Deus, quantas vezes, né? Eu estou falando que nem vinho, que nem dizem as moças lá, os mangarvão, os mangarvão, que nem vinho, quanto mais vinho, é e mais azedo. Vamos falar um pouco da carreira dos sucessos. Quantos anos de carreira? É, 34 para 35 anos, mais ou menos. 31? 31? Depois dos anos, a gente não dá a idade certa, mas é o Brasil. É uns 35 anos. 35 anos. Quantos discos? 44. Estamos preparando. Agora o nosso quadragésimo é o quadragésimo. Mas o sertanejo não fala quadragésimo? Não, é 40, né? É 44 mesmo. 44. 44. É, tá certo. Eu também, ora. Por que não? O quadragésimo é o quarto. Vai sair o quadragésimo quinto agora, se Deus quiser. Deus quiser. Muito bom. Muito bom.